E aí meu amigo escanteado, você já sabe, aqui é o Danilo e hoje eu tô de volta pra trazer debate sobre a história do futebol pra vocês. Hoje a gente vai decidir o melhor jogador da história por continente. A discussão tá massa demais, o roteiro tá sensacional, então fica por aí. Mas antes, vou te convidar como sempre a deixar o like lá no final do vídeo se você gostar do conteúdo e do roteiro, a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os nossos próximos vídeos. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos começar a decidir e vamos começar pela Ásia. A gente poderia começar pela América ou pela Europa, mas acredito que nesses lugares é onde vai estar a maior discussão. Então vamos começar pela Ásia e a gente vai rodando o mundo em sentido horário. Bom, aqui na Ásia a nossa disputa vai estar centralizada basicamente em dois jogadores. Um que tá em atividade ainda, que é o som, e um que tá na nossa história recente, que é o Partizung. Talvez o Xabung Kun, que foi um atacante coreano que jogou entre 70 e 80, jogou no Leverkusen, jogou no Frankfurt. Talvez, tirando esses dois, ele seja o que chega mais próximo, mas não a ponto de realmente brigar com esses dois. Então, a gente vai ter uma disputa muito forte entre som e Park Jisung. E se você é um batedor de escanteio das antigas, você conhece esse vídeo aqui, que é um vídeo que a gente fez sobre o melhor jogador asiático da história. E se você assistiu esse vídeo, você sabe que a nossa resposta pra essa pergunta é... Park Jisung. Talvez o som tenha sido o melhor jogador asiático da história, em termos de habilidade técnica, realmente o que pode fazer com a bola e o quão pode ser decisivo. Mas o maior, que é o tema de hoje, sem dúvida, é o Park Jisung. Brilhou muito no Manchester United, brilhou também na sua seleção, na seleção da Coreia do Sul. Pelo Manchester ganhou Champions, ganhou a Premier League e foi titular durante muitos anos. Então, em termos de relevância, e é isso o que define quem é maior, em termos de relevância, o Park Jisung é o maior jogador asiático da história. E a gente continua girando o mundo no sentido horário, chegamos agora na Oceania. E o vencedor aqui, com certeza, será Harry Carell. A maior passagem dele é pelo Leeds, também foi bem no Galatasaray, mas é mais provável que você lembre dele pela passagem no Liverpool. Ele que jogou na década de 90, no comecinho dos anos 2000, foi muito bem no Liverpool daquele momento. Lá em 2005, ele vai ganhar a Champions League pelo time inglês, sendo inclusive titular. Então não tem como não ser ele aqui na Oceania o melhor jogador da história. Apesar de essa ser uma decisão menos contestável, a gente pode buscar na história alguns nomes que ao menos chegam perto de competir com o Callum. A gente pode falar do atacante neozelandês, que é o Wynton Ruffer, que jogou entre 80 e 90. Ele chegou a ganhar um campeonato alemão pelo Werder Bremen e foi artilheiro da Champions. Outro que a gente poderia citar é o Tim Carell, que jogou no Everton, a gente vai lembrar dele principalmente por essa passagem, e também pelas atuações na seleção australiana. Contudo, nem o Ruffer, nem o Carell, chegam perto de rivalizar com o Carell nessa vaga de melhor jogador da Oceania da história. Bom, agora chegamos à América do Norte, e aqui mais uma vez a nossa disputa vai ficar centralizada entre dois jogadores, que são Hugo Sanches e Rafa Marques. Mas para não falar que a gente centralizou nos mexicanos e citar um jogador dos Estados Unidos, a gente pode falar do Donovan, que foi muito bem na sua passagem pela Alemanha, jogou bem no Leverkusen, mas não chega perto da relevância desses dois jogadores mexicanos. E para decidir, entre Hugo Sanches e Rafa Marques, vamos fazer um apanhado rapidinho aqui do que cada um fez na carreira. O Hugo Sanches, que jogou de 70 a 90, teve uma passagem muito marcante na década de 80 no futebol espanhol. Primeiro ele passou pelo Atlético de Madrid, onde ele foi muito bem, mas ele brilharia mesmo no seu time subsequente, que foi o Real Madrid. Lá ele ganhou cinco La Ligas, um pentacampeonato espanhol, e ganhou também uma Copa da UEFA em 86. Também em 86, ele foi muito bem na Copa do Mundo pela seleção mexicana, com uma das melhores campanhas da história da seleção do México em Copas do Mundo, quando o time chegou nas quartas e caiu para a Alemanha. Por outro lado, o Rafa Marques, zagueiro que brilhou muito no Barcelona, ganhou duas Champions, ganhou um Mundial e ganhou também La Liga. Pela seleção mexicana também foi bem, chegou a ganhar a Copa das Confederações. Então fica claro que os dois brilharam muito na Europa, foram muito bem em times que são muito relevantes, então o que vai decidir essa disputa a favor do Hugo Sanches é exatamente o protagonismo. O Rafa Marques era sim muito importante para aquele Barça, mas ele não era exatamente um protagonista, diferente do que era o Hugo Sanches para o Real Madrid na década de 80. Dentre os cinco títulos de La Liga que o Real Madrid conquistou na década de 80, ele foi artilheiro em quatro oportunidades. Além disso, em 1990, foi o artilheiro do continente europeu e ficou com a chuteira de ouro. Então, em termos de protagonismo, o do quanto ele era realmente relevante para aquele time, em relação ao quanto o Rafa Marques era relevante para o Barça dos anos 2000, o Hugo Sanches vai ficar com esse título de melhor jogador da história do continente norte-americano. Então agora, ao invés de girar no sentido horário, a gente vai descer, vai da América do Norte para a América Central. E aqui não vai ter discussão, Keylor Navas, goleiraço do PSG, vai ficar com o título. Bom, não tem muito o que falar do Keylor Navas, apesar de ser costarriquenho, ele vai brilhar mesmo no futebol espanhol, onde ele começa do Levante. No Levante, ele vai para o Real Madrid, lá vai ganhar três Champions, ganha a Mundial, depois sai para o PSG, ganha a Copa da França, ganha a Liga Francesa e leva o PSG à final da Champions no ano passado, na melhor campanha do time francês em Champions League. Além disso, quando ele jogava lá pelo Levante, ele foi convocado para a Copa pela seleção costarriquenha. E ali, ele guia a seleção da Costa Rica, a melhor campanha da seleção na história das Copas do Mundo. Na Copa que aconteceu aqui no Brasil, a Costa Rica chegou às quartas de final, onde caiu para a Holanda só nos pênaltis, depois de um 0x0. E nos números fica muito claro a importância do Keylor Navas para aquela campanha. Isso porque a Costa Rica tomou só dois gols na competição inteira, e tem vários vídeos aí do tanto de defesa que o Keylor Navas fez naquela competição. Então, não tem como. Muito maior que qualquer outro jogador da América Central, Keylor Navas fica com o título aqui. E agora a gente desce mais um pouquinho para falar de América do Sul, e aqui tem muita opção. Começando pelo Messi, que ainda está em atividade, o jogador mais talentoso das últimas décadas, talvez o melhor jogador da história. Melhor, lembre-se que a discussão aqui é maior. Mas talvez o melhor da história. Seis bolas de ouro, o maior número de bolas de ouro de qualquer jogador na história. Ganhou tudo pelo Barça. Ainda na Argentina a gente pode citar o Maradona, que é considerado um deus em Nápoles e na Argentina, com a melhor atuação individual da história das Copas do Mundo em 86, quando ele conquista o título para a seleção argentina. Mas não tem como. Aqui é do Pelé. 3 Copas do Mundo, 58, 62 e 70. Mais de mil gols na carreira. Ganhou 24 títulos, incluindo Libertadores, Mundial, Brasileiro. Ganhou tudo pelo Santos. E é o maior da história. E se é o maior da história, não tem como não ser o maior da América do Sul. Vamos para o próximo. E agora chegamos ao continente europeu. Talvez o continente que a gente tenha mais opções. E com certeza o continente onde a discussão é mais acalorada. Aqui a gente vai ter opções como o Cruyff. Ídolo máximo, tanto do Barcelona quanto do Ajax. Ganhou três champions. Revolucionou o futebol na sua época. Com o futebol total, com a laranja mecânica. E já que a gente está falando de revolução, temos também o Beckenbauer. Talvez o melhor zagueiro da história. O maior zagueiro da história. Que também revolucionou a posição como um zagueiro mais ofensivo. Ídolo máximo na seleção alemã. Ganhou Copa. Ídolo máximo também no Bayern. Ganhou títulos de champions. Temos também o Di Stefano. Que liderou, talvez, o maior esquadrão da história do futebol. Que é o Real Madrid da década de 60. Ganhou cinco Champions League. Marcou gol de torto à direita. Já que a gente está falando desse Real Madrid. Também temos o Puskas, que marcou mais de 600 gols na carreira. Temos o Eusébio, que liderou aquele Benfica maravilhoso da década de 70. Mas o título aqui fica para um jogador que ainda está em atividade. Sim, fica para o robozão Cristiano Ronaldo. Então vamos começar uma numeração quase interminável. Pelo Manchester United ganha três Premier League. Ganha a fake cup. Ganha sua primeira bola de ouro. Ganha a Champions. Aí vai para o Real Madrid. Mais quatro Champions. Mais quatro Mundiais. Ganha duas La Ligas. Duas Copas do Rei. E mais quatro bolas de ouro. Por mais que Cruyff, Di Stefano, Eusébio, Puskas, Beckenbauer tenham sido enormes. Só o tempo dirá. Vai ficar muito mais fácil quando o Cristiano aposentar. A gente conseguir dizer isso. Mas o tempo dirá que o que fez Cristiano Ronaldo é muito, muito, muito grande. Muito vasto. Qualquer um desses que a gente escolhesse estaria representando muito bem a Europa. Mas dentre todos, Cristiano Ronaldo é aquele que tem os maiores feitos. Tanto em quantidade quanto em qualidade. E por último, ficou a decisão de quem é o melhor jogador africano da história. Bom, e mais uma vez temos muitas opções. E eu diria que essa é a melhor das discussões. Porque todas as opções estão em níveis muito parecidos. A gente tem Mané. A gente tem Salah. Drogba. Eto. Weah. Milah. Temos muitas opções. E as duas que a gente já tira logo de cara. É Salah. E Mané. Isso porque eles ainda não tem a representatividade histórica que os outros nomes tem. Pode ser que eles construam porque a carreira deles ainda está rolando. Mas nesse momento eles não são historicamente tão relevantes quanto os outros nomes. Eto e Drogba é outra comparação que a gente pode fazer para tirar um da lista. Isso porque os dois atuaram mais ou menos no mesmo momento histórico. Então a comparação fica mais simples. E é claro que entre os dois o Eto vai se destacar. Então a nossa disputa vai ficar centralizada basicamente entre Eto e Weah. O Weah vai ter a seu favor o fato dele ser o único africano da história a ter ganhado uma bola de ouro. Contudo em todos os outros aspectos vai dar Eto. O Camarones já começa muito bem no Mallorca. Onde ele leva o time a ganhar uma Copa do Rei. Leva o Mallorca a ganhar uma Copa do Rei. Depois ele vai para o Barça, ganha duas Champions, ganha três La Liga. Depois vai para a Inter, mais duas Champions, ganha a Série A. Pela seleção camaronesa ganha duas Copas Africanas de Nações. Ainda leva a seleção de Camarões a ganhar as Olimpíadas de 2000. Talvez ser o jogador mais importante da história de Camarões. Então não tem como não ser o Eto. Apesar de, como eu já disse, o Weah ter a seu favor o fato de que ele ganhou a bola de ouro quando jogava pelo Milan. Mas em todos os outros aspectos, vai dar o Eto, que é o nosso escolhido para fechar a nossa seleção dos sete jogadores melhores da história por continente. Bom rapaziada, foi isso. Você já sabe. Se você discorda de algum, deixa aqui nos comentários. Se concorda, também deixa. Como eu disse lá no comecinho, se gostou do conteúdo, se gostou do roteiro, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho